Era por volta das 20 horas quando uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo Hospital Municipal Ananeri, em Porto de Móis, Sudoeste do Pará, após uma mulher ter dado entrada na unidade hospitalar com sinais de possível abuso sexual. A Polícia Militar, juntamente com uma equipe da Polícia Civil, foi até a unidade hospitalar para conversar com a vítima, que deu detalhes de como que teria acontecido o crime e mais características do suspeito. Já pela madrugada, o irmão da mulher procurou uma guarnição, informando que o suposto abusador, identificado como Henrique Lima de Moraes, estaria em uma casa de festas que fica localizada no bairro Maturô. Os policiais militares foram até o estabelecimento comercial e encontraram o suspeito. Segundo a polícia, ele resistiu à prisão, sendo necessário imobilizá-lo e ser feito uso de algemas. Após ser imobilizado, Matheus foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Porto de Móis para os procedimentos cabíveis. A vítima deve passar por exames de corpo de delito e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira. Segundo dados da 17ª edição do Anual Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou em 2022 o maior número de casos de estupro, considerando também estupro de vulnerável. Foram contabilizadas mais de 74 mil ocorrências. Foram 205 registros do crime por dia no país. Na lista, o Pará aparece com 4.557 casos, um aumento de 23,5% com relação ao ano anterior. No mesmo ano, na cidade de Porto de Móis, foram contabilizados 28 crimes de estupro. Já em 2023, nos primeiros meses, foram cinco casos.